Música Alô, boa tarde, boa tarde pra vocês, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN na tela do povo Potiguar para esse sábado Boa tarde pra você em todo o Rio Grande do Norte, que acompanha a gente Vem com as novas, TV Acabo, Mossoró, Natal, Caicó, Assu, alô João Câmara Alô você em Santa Cruz, aquele abraço de boa tarde O programa de hoje está acompanhando esse cenário diferente Porque nós estamos realizando o programa, percorrendo exatamente aí As águas que estão secando, os açudes e rios que estão numa situação bem complicada Que cena é essa aqui? Onde é que nós estamos? Estamos onde antes era muita água Rio Piranhas, localizado no município de Jardim de Piranhas Região Ceridó do Rio Grande do Norte Nós estamos aqui, onde seria impossível estarmos aqui Se tivéssemos aí uma quantidade de chuva razoável e essas águas estivessem tomando conta Olha só, a situação é desaladora A vazão d'água oriunda do estado da Paraíba Aqui para o Ceridó Potiguar, Rio Grande do Norte, diminuiu E a situação é essa aqui, em que estamos vivendo agora No fundo aqui, uma máquina escavadeira O que ela está fazendo? Ela está aí abrindo uma vala Olha só a situação Coisa que, para a força d'água Isso aqui é café pequeno Mas para as mãos do homem É preciso usar uma máquina para abrir uma vala Para que aquela água lá em cima, Juscelino Possa descer para cá e possa continuar Pelo menos um riacho Pelo menos o que antes era um rio Se transformou num riacho Edna, vem para cá Edna Maria Araújo Ela é funcionária pública municipal É blogueira É amiga nossa Querida E recebeu a nossa reportagem muito gentilmente Para vir aqui, para bater um papinho com a gente Sobre essa situação Em que ela vê todos os dias Edna, é uma situação complicada Mas há caminhos Há caminhos da natureza Há caminhos do homem também Se quiser fazer, né Edna? Boa tarde Boa tarde, Cardoso É exatamente isso É desolador Essa situação que estamos vivendo hoje Porque há anos atrás Não muito longe A gente vê esse rio aqui Encostando na água aí Cobrindo esses pilares Né? Jovens pulando Né? Com bastante água E hoje a gente vê uma situação dessa É tristeza É de doer o coração Chegou um momento Que eu acho que todos têm que se unir Né? Primeiramente Deus Né? Isso E segundo A gente tem que salvar Tentar salvar Eu acho que o rio já morreu Eu até disse um dia desse, né? Que o rio Piranha morreu antes do tempo Porque eu achava que era com 10 anos pra frente Mas a situação é essa Muita poluição Começando pelas indústrias Têxtil A população também Que joga lixo, né? Que deixa caixa transbordar Que deixa Estrói a água Agua a rua Lava carro com mangueira Né? Isso é muito difícil Pra gente aceitar uma situação dessa É de fazer tristeza mesmo O que a gente tá vendo aqui No meio do rio Né? Em cima de areia Porque a água está nos faltando A solução paliativa Edna Inicialmente seria que O governo da Paraíba Pudesse abrir as comportas De curemas E assim Aumentar a vazão d'água pra cá? Exatamente isso No que fechou lá Faltou aqui Né? Tudo bem É pra economizar Né? Mas eu acho que agora Chegou o momento Que eles têm que ter compaixão Do povo daqui Do Rio Grande do Norte Jardim de Piranhas São Fernando Timbaúba Caicó Né? Caicó tá faltando água Aqui também tá faltando água Né? Então a situação desoladora É A gente Pedir socorro A Paraíba Pra abrir as comportas De curemas E mandar água pra gente Porque assim não Olha aí Eu costumo dizer Que A gente passa um dia Dois Sem se alimentar Mas sem água não passa Né? Então Deus Está ouvindo Que eu estou dizendo Que primeiramente Deus e depois os homens Abram as comportas Pelo amor de Deus Nos socorra Nós estamos Sem água E a situação Edna É bem complicada também Em cidades próximas Que dependem da água Daqui São Fernando E Timbaúba Dos Batistas Timbaúba São Fernando Timbaúba Caicó Hoje mesmo Hoje mesmo eu fiquei sabendo Que em Caicó Está sem água Tem bairros lá Que estão sem água Como aqui Jardim do Piranha A terra do rio Estamos sem água Hoje não tem água E vai ser resumido Esse problema da água Por isso temos que poupar a água A água vai chegar o momento Se a gente não tiver cuidado Vigilância total na água A gente vai ter dinheiro E não vamos ter como comprar água Porque está faltando Vai ser uma parte muito dolorosa Porque estamos vivendo Essa situação hoje Olha Juscelino É comum as pessoas Virem para cá Na ponte Mostra lá na ponte Lá em cima O pessoal vem de moto O pessoal vem parando O pessoal vem Vem exatamente Olha só lá em cima Olhar O que antes era Bonito de se ver Né Era aquela água forte Passando aqui No rio Piranhas O que era água Juscelino Ó Transformou-se Em pó Lamentável né Lamentável Só Deus Obrigado Edna Blogueira Qual o endereço do seu blog Edna? Ednaaraújo.com Notícias diariamente De Jardim de Piranha De toda a região Brasil Edna Tá aí mulher querida Obrigado Edna Intervalo comercial Primeiro intervalo Daqui a pouco Vamos mostrar um pouquinho mais Sobre aquele trabalho Daquela máquina escavadeira Que está abrindo Um pequeno riacho Onde antes Era um grande rio Em Santos Após o intervalo Produtos Vita Quero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exigem o melhor Produtos Vita Quero O sabor irresistível O supermercado Ligue Zarb Coloca em campo O seu time da economia E vem com tudo Neste ano da Copa Driblando a concorrência E marcando um golaço De ofertas E preços baixos Para você vibrar de alegria Na hora de fazer as suas compras Aproveite as ofertas do Ligue Zarb Que tem a terça do pão Quarta da economia Quinta das frutas e verduras Sexta da carne E sábado da pizza Porque aqui todo dia É dia de economizar Venha para o Ligue Zarb E faça parte desse time campeão Ligue Zarb Com alto serviço de carnes Açougue próprio E panificadora Rua Joel Damaceno Centro Caicó Telefone 3417 1588 Vem! Rádio com falando Alguém na escuta? Locação Instalação e manutenção De equipamentos De rádio comunicação Sinalizadores de giroflex De todas as marcas Rádios portáteis Fixos e móveis Repetidoras Antenas Mão de obra especializada Tudo de acordo Com as necessidades Da sua empresa Rádio com Locação e manutenção De rádio comunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 3086 8846 A Rádio com em Natal É trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios Proprietários da empresa Edmar Há quantos anos A Rádio com atua No Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio com Ela já está Há 7 anos no mercado Ok? No segmento De rádio comunicação E também a parte De sirene e giroflex É um trabalho Que já é reconhecido Em determinadas áreas No estado Porque já tem um trabalho Já concretizado Não é isso? É isso E também nós fazemos A parte também do marco Muitas parcerias com o pessoal De 4x4 Até dentro do rádio amadorismo também E fazendo com que essa Divulgar essa marca A Rádio Com Alô gente, boa tarde Começa agora o nosso Minuto V2Net Na TV pra você Todos os sábados Sempre tirando suas dúvidas No mundo da informática O Edson Oliveira É o gerente de operações Da V2Net Com sede aqui em Caicó E aí Edson, boa tarde Prazer tê-lo aqui no programa Boa tarde, boa tarde Cardoso A todos os espectadores Da TV União Nossos clientes e amigos Aqui da V2Net É com muita satisfação Que nós trazemos hoje No Minuto V2 Um programa diferente Vocês já podem perceber Até o momento O local onde nós estamos Aqui lá de fora Não é dentro da empresa Pra trazer alguns números De um balanço Desse primeiro trimestre De ações e de resultados Que nós conseguimos Aferir com esse projeto Muito inovador e bacana Em parceria com a TV União E você Cardoso Muito bem Então fala pra gente Esse balanço positivo Desses primeiros trimestres Primeiros seis meses Praticamente Também aqui no nosso programa É verdade Cardoso Como qualquer empresa A gente tem que sempre Balizar em números E os números Realmente mostram resultados Muito satisfatórios E até motivantes Pra que a gente continue Com esse projeto Como por exemplo Um aumento aí De 20% No volume de procuras Por serviços Por informações aqui Na nossa recepção Em todo horário comercial Algo que não se registrava Nos meses anteriores Um aumento também Significativo De mais de 30% No volume de informações E solicitações Via canal cliente No nosso site www.v2net.com.br Onde essas informações Chegam pra mim E eu trato Todas elas diariamente Que resultou Por sua vez Então Num resultado fantástico De mais de 7,5% De crescimento Da nossa base De clientes Ou seja De pessoas Que confiam No nosso serviço Pra assinar O provimento De acesso A internet Através da V2 Tudo bem Quais os próximos passos aí Sabemos que Uma mudança Novidades O que é que tem Pra gente De formação Para os nossos clientes E internautas É verdade Cardoso Esse realmente É o maior desafio De um projeto Que já vem se mostrando Inovador E de excelentes resultados A gente entende Que o ideal Do Minuto V2 Foi trazer inovação E interatividade Ou seja Levar até o nosso cliente O nosso Internata Admirador Um pouco da nossa experiência Pra agregar E melhor experiência De navegação Então Chegou a hora Agora de dividir um pouquinho E construir o programa Com os nossos clientes Inclusive foi uma demanda De alguns deles Em contato conosco Aqui Seja pelo canal cliente Ou pelo nosso central Como vai funcionar A gente vai Agregar E juntar Durante toda a semana As informações Que chegarem Seja por telefone Seja através De nossos representantes Nas nossas 44 cidades Ou através Do contato diário Conosco Perguntas e dúvidas Interessantes Pra levar Até vocês Através da TV União Essas perguntas Que foram coletadas Na semana Pelos nossos clientes E internautas Amigos Propagando então A participação De todos E construindo Coletivamente Perguntas E respostas Úteis A sua navegação Diária Você falou sobre Os próximos passos Mas tem mais novidades Além dos próximos passos Pra gente No Minuto V2 Net Tem Inclusive o lançamento Hoje De um produto Inovador Também aqui na V2 Que é a cobertura Pra eventos E shows Através de cobertura Wi-Fi O que é isso? Não é somente Chegar no seu evento Lá instalar uma antena Ou via cabo E lá o roteador Pra que os seus Participantes Seus espectadores Acessem sua rede Wi-Fi Mas é fazê-lo Com link dedicado Ou seja Sem variação E principalmente Com a preocupação De levar um serviço De qualidade E com compromisso De deixar Uma unidade móvel E um técnico Disponível No local Do evento Pra numa eventualidade Numa necessidade De ajuste Ou manutenção Estar lá presente Fazendo reduzir Ao máximo Esse momento Esse período Que você pode ter Um probleminha E de imediato Já colocando E regularizando o serviço Dispondo assim Pro nosso cliente Pra aquele que nos contrata O melhor conforto Possível E o melhor tempo De navegação Com qualidade Esse é o produto Cobertura e eventos Wi-Fi V2 Edson Oliveira Muito obrigado Pela entrevista Minuto V2 Net Até o próximo programa Obrigado a todos Pela participação Desejamos aí Uma excelente festa de Santana Aqueles que chegam Aqui a Caicó E convidando Para a próxima temporada Do Minuto V2 Net Alô Estamos chegando Com a segunda parte Do programa Conexão RN Especial Hoje aqui No Rio Piranhas Em Jardim de Piranhas Nós em breve Inclusive estaremos Em Gargalheiras Acari Mostrando Acari Estaremos mostrando Outros assuntos Da região Que enfrentam Colapso d'água Para você que acompanha O nosso programa Por que o repórter Está de óculos escuros Porque aqui está Muito quente Aqui a claridade Muito forte A gente Até pede desculpa Para os nossos telespectadores Por estarmos aí De óculos escuros Faz parte Do calor forte Aqui do sertão Potiguar Vamos ver cá Olha só Essa máquina O que está acontecendo Com ela aqui Ela está cavando Está fazendo aí Uma vala Mostra só Está cavando aí Essa vala Para que aquela água Lá de ocelino Lá em cima Ela possa vir Vim para cá Ela possa vir para cá E a gente Olha só Ele está Fazendo esse trabalho Aqui Bateu um papo Rapidinho com ele Só um minutinho Um segundinho Subir para cá Vem cá Que trabalho é esse aqui É uma vala Que está sendo feita Para que a água do rio Possa descer Isso A gente está tentando aqui Com esforço aqui Junto da prefeitura Com a Caerne Trazer aquela água Que está no outro posto Ali do lado Para que consiga encher ali A base Onde tem a captação Da água Da adutora Para que possa ser Abastecida a cidade Quer dizer que Essa vala Que está sendo cavada Aqui Interessante ocelino Essa vala Está sendo cavada Aqui Exatamente Para que possa Suprir água Para abastecer A doutora Que segue água Para Caicó Para São Fernando Serra Negra do Norte Timbaúba dos Batistas Essa água Aqui é o pouco Que ainda está Restando No rio Então com esforço A gente está tentando Fazer uma pequena Transposição de águas Trazendo de lá Que está Empossada lá E devido ao assoreamento Do rio Tem bastante terra No passar do tempo A degradação Do meio ambiente Nas barreiras Então Aterrou muito Isso aqui Quando eu era criança Eu tomava banho Aqui Que era bastante fundo Mas hoje A gente está vendo O rio nessa situação Como é o seu nome? Jair Jair O trabalho que você está fazendo A força das águas Faria tranquilamente 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 Com certeza Isso aqui seria resolvido Com a força das águas Com certeza Mas Com o passar dos anos A última cheia Que teve aqui No rio da gente Foi em 2009 Com o passar dos tempos Foi isso aqui Que sobrou Só o barranco de areia Quer dizer que a última cheia Aqui foi em 2009? 2009 Foi a última cheia Digamos Para a gente aqui Que é quando a água Fica bem perto Ali de lavar a ponta Por baixo Foi em 2009 A última registrada Mesmo foi em 2009 Então assim O paliativo Seria fazer isso aqui Se não continuasse Se não abrirem as comportas Lá na Paraíba Aí a situação aqui Não tem o que fazer Complica mais ainda Com certeza Essa é o resto de água Que está sobrando Segundo o que o pessoal Da Caerno falou Lá aumentaram a vazão Em um metro cúbico hora Se eu não estou enganado Então se essa água Chegar para suprir A gente aqui Essa aqui é a última esperança De água que tem Para a cidade É essa Então para até o final De semana Essa aqui vai dar Para suprir Segundo o pessoal Da Caerno Se não chegar a água É isso aí Ok Muito obrigado Viu Jair Olha Estamos às horas À disposição Para o que der Bom trabalho Jair parou aqui A máquina Para a gente Vamos descer aqui Para a gente Exatamente Mostrar aí Obrigado Jair Olha só É a única esperança Falou o Jair É a única esperança Essa pouca água Que existe Aqui No Rio Piranhas Na cidade de Jardim de Piranhas Que tristeza Que lamentável Essa situação toda Intervalo Intervalo Daqui a pouquinho Voltaremos Com muito mais Aqui no programa Conexão RN Mostrando aqui O programa Aqui no Rio Piranhas Em Jardim de Piranhas A situação da falta Falta d'água E a situação Bastante difícil Produtos Vitaquero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre Produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vitaquero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vitaquero Um sabor irresistível O supermercado Ligue Zarb Coloca em campo O seu time da economia E vem com tudo Neste ano da Copa Driblando a concorrência E marcando um golaço De ofertas E preços baixos Para você vibrar de alegria Na hora de fazer as suas compras Aproveite as ofertas Do Ligue Zarb Que tem a terça do pão Quarta da economia Quinta das frutas e verduras Sexta da carne E sábado da pizza Porque aqui todo dia É dia de economizar Venha para o Ligue Zarb E faça parte desse time campeão Ligue Zarb Com alto serviço de carnes Açougue próprio E panificadora Rua Joel Damaceno Centro Caicó Telefone 3417 1588 Vem! Rádio Com falando Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção De equipamentos de rádio comunicação Sinalizadores de giroflex De todas as marcas Rádios portáteis Fixos e móveis Repetidoras Antenas Mão de obra especializada Tudo de acordo com as necessidades Da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção De rádio comunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 3086 8846 A Rádio Com em Natal É trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios Proprietários da empresa Edmar Há quantos anos a Rádio Com Atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio Com Ela já está há sete anos No mercado Ok? No segmento de rádio comunicação E também a parte de Sirene e Giroflex É um trabalho Que já é reconhecido Em determinadas áreas No estado Porque já tem um trabalho Já concretizado Não é isso? É isso E também nós fazemos A parte também do Marque E assim Muitas parcerias Com o pessoal De 4x4 De Até dentro Do Rádio Amadorismo Também E fazendo com que Essa Divulgar essa marca Rádio Com Alô gente Boa tarde Começa agora O nosso Minuto V2Net Na TV Para você Todos os sábados Sempre tirando suas dúvidas No mundo da informática O Edson Oliveira É o gerente de operações Da V2Net Com sede aqui em Caicó E aí Edson Boa tarde Prazer tê-lo aqui no programa Boa tarde Boa tarde Cardoso A todos os espectadores Da TV União Nossos clientes e amigos Aqui da V2Net É com muita satisfação Que nós trazemos hoje No Minuto V2 Um programa diferente Vocês já podem perceber Até o momento O local Onde nós estamos Aqui lá de fora Não é dentro da empresa Pra trazer alguns números De um balanço Desse primeiro trimestre De ações e de resultados Que nós conseguimos Aferir Com esse projeto Muito inovador E bacana Em parceria Com a TV União E você Cardoso Muito bem Então fala pra gente Esse balanço positivo Desses primeiros trimestres Seis meses Praticamente Também aqui Do nosso programa É verdade Cardoso Como qualquer empresa A gente tem que Sempre se balizar em números E os números Realmente mostram Resultados muito satisfatórios E até motivantes Pra que a gente continue Com esse projeto Como por exemplo Um aumento aí De 20% No volume de procuras Por serviços Por informações aqui Na nossa recepção Em todo o horário comercial Algo que não se registrava Nos meses anteriores Um aumento também Significativo De mais de 30% No volume de informações E solicitações Via canal cliente No nosso site www.v2net.com.br Onde essas informações Chegam pra mim E eu trato Todas elas diariamente Que resultou Por sua vez Então Num resultado fantástico De mais de 7,5% De crescimento Da nossa base de clientes Ou seja De pessoas Que confiam No nosso serviço Pra assinar o provimento De acesso à internet Através da V2 Tudo bem Quais os próximos passos aí Sabemos que Uma mudança Novidades O que é que tem pra gente De formação Para os nossos clientes E internautas É verdade Cardoso Esse realmente É o maior desafio De um projeto Que já vem se mostrando aí Inovador E de excelentes resultados A gente entende que O ideal do Minuto V2 Foi trazer inovação E interatividade Ou seja Levar até o nosso cliente O nosso internata Admirador Um pouco da nossa experiência Para agregar e melhor Experiência de navegação Então chegou a hora Agora de dividir um pouquinho E construir o programa Com os nossos clientes Inclusive foi uma demanda De alguns deles Em contato conosco Aqui seja pelo canal cliente Ou pelo nosso central Como vai funcionar A gente vai agregar E juntar durante toda a semana As informações que chegarem Seja por telefone Seja através de nossos representantes Nas nossas 44 cidades Ou através do contato diário conosco Perguntas e dúvidas Interessantes Para levar até vocês Através da TV União Essas perguntas Que foram coletadas Na semana Pelos nossos clientes E internautas amigos Propagando então A participação de todos E construindo coletivamente Perguntas e respostas úteis A sua navegação diária Você falou sobre os próximos passos Mas tem mais novidades Além dos próximos passos Para a gente No Minuto V2 Net? Tem Tem Inclusive o lançamento hoje De um produto inovador Também aqui na V2 Que é a cobertura Para eventos e shows Através de cobertura Wi-Fi O que é isso? Não é somente Chegar no seu evento Lá instalar uma antena Ou via cabo E lá o roteador Para que os seus participantes Seus espectadores Acessem sua rede Wi-Fi Mas é fazê-lo Com link dedicado Ou seja Sem variação E principalmente Com a preocupação De levar um serviço De qualidade E com compromisso De deixar uma unidade móvel E um técnico disponível No local do evento Para numa eventualidade Numa necessidade de ajuste Ou manutenção Estar lá presente Fazendo reduzir ao máximo Esse momento Esse período Que você pode ter um probleminha E de imediato já Colocando e regularizando o serviço Dispondo assim Para o nosso cliente Para aquele que nos contrata O melhor conforto possível E o melhor tempo De navegação com qualidade Esse é o produto Cobertura e eventos Wi-Fi V2 Edson Oliveira Muito obrigado pela entrevista Minuto V2 Net Até o próximo programa Obrigado a todos Pela participação Desejamos aí Uma excelente festa de Santana Aqueles que chegam Aqui a Caicó E convidando Para a próxima temporada Do Minuto V2 Net Voltamos com o nosso programa Conexão ORN Hoje todo produzido aqui Direto de Jardim de Piranhas Agora há pouco nós mostramos lá A situação do Rio Piranhas Aqui em Jardim de Piranhas Mas o lado bom De Jardim de Piranhas Chama-se trabalho O povo trabalha Trabalha E trabalha E o Manuel Da tecelagem Quatro Irmãos Vai bater um papinho com a gente Falar desse trabalho Antes mostra só Olha só Mulher trabalhando Mulher não fica em casa Assistindo novela De jeito nenhum Em Jardim de Piranhas Não viu Mulher em jardim Não fica em casa Assistindo novela Olha só Elas trabalham mesmo É gráfica Na impressão Na tela A menina lá com tecido Outra aqui costurando Olha só Mostra só Outra costurando Manuel Então é isso Aqui se dá trabalho Quem quer trabalhar Quem quer trabalhar Trabalha em Jardim Trabalho pra muita gente Tem aqui Acaba querendo ganhar O dinheiro Tem o trabalho Pra trabalhar Não acaba Não vai dizer Quem tá no meio da rua Porque não tem serviço Pra trabalhar Jardim tem trabalho Como foi Você me falava Agora há pouco Em off Que começou De pai pra filho A sua história E o seu trabalho Foi pai Que botou a gente Começou Deu entregou Um tanto A cada um Pra gente começar Aí a gente comecei A tá continuando A continuação dele Que a gente Por exemplo Usa até o nome dele Que ele era conhecido Na cidade Como? Cícero Cícero de João de Marinha Ele era conhecido Cícero de João de Marinha De Marinha De Madrinha É Aí ele era conhecido Na cidade Ele entregou a nós Que são quatro irmãos Que a gente todo Um trabalha Eu trabalho com esse produto aqui O outro já trabalha Com pano de prato O outro trabalha Com Tesselagem de De Coberta Essas coisas Toalhinha Tudo E esses produtos Fabricados São levados São comercializados Pra onde Manuel? Rapaz Pra toda a região Vai esse produto Pra todos os estados Eu mesmo agora Por exemplo Eu entreguei Um firme Uma entrega Foi pro Acre Pro Acre Foi pra o Acre? Foi pro Acre Pra toda a região Pra quase todo o Brasil? Quase todo o Brasil Vai mercadoria da gente São Paulo Pano de prato Vai muito pra São Paulo É muito gratificante Saber que o produto Que é fabricado aqui Que passa pelas mãos Das meninas Olha só Olha que coisa linda Olha a impressão Juscelino Olha a qualidade Da impressão Aqui que elas fazem Aqui Olha só O processo lá Ó Tirou lá Já passa outra cor Quer dizer É produto de qualidade Feito de forma Digamos um pouco Artesanal Mas em muita qualidade É em muita qualidade Lá né Material bom Pano de prato É porque você não chegou Na outra fábrica Lá não Mas você vê lá O pano de prato Esse fabricado É desse mesmo estilo Na tela Puxado na tela lá Uma média de quantas pessoas Trabalham com você Emanuel Trabalham Comigo mesmo Que é pequeno Eu sou pequeno Pequenininho As 15 pessoas 15 pessoas Nas demais fábricas Chegam a ultrapassar Talvez 100 pessoas É Tem fábrica aí Que trabalha com 100 pessoas 150 É Que eu sou pequeno Fazer Aquele fundo de quintal Os grandes Tem muito Tem muito grande Que trabalha com muita gente E o segredo é esse Quer dizer É aquele trabalho De fundo de quintal Que gera emprego e renda Gera emprego e renda É que nem eu disse no começo O cabra só não Não ganha o real Se não quiser trabalhar Se quiser trabalhar Ganha o dinheirinho dele Muito bem Esse aqui é o Manuel Manuel de Cícero Manuel de Cícero Ele é empreendedor Aqui em Jardim de Piranhas Tem essa fábrica De tecidos e panos De impressão E a gente só parabeniza Uma cidade rica em trabalho Que é Jardim de Piranhas Localizada no interior do estado Do Rio Grande do Norte Para você que nos assiste Em Mossoró Pela TCM Aí Natal Venha conhecer Jardim de Piranhas Venha conhecer as fábricas Venha conhecer o trabalho Que é feito Na cidade de Jardim de Piranhas Rapidinho Para fechar aqui Com chave de ouro Bem ligeirinho aqui Bem rapidinho Como é seu nome? Terezinha Terezinha É feliz do trabalho que faz Terezinha? Sou muito feliz Graças ao Manoel E outros empreendedores Se tem trabalho aqui Se tem o que? Graças a essas pessoas Que oferecem emprego Tem trabalho É Muito obrigado a eles Por ter dado um emprego a mim Vaiê Terezinha Muito feliz Com o trabalho que faz E é isso aí A gente encerra aqui O nosso programa de hoje Aqui nessa Na fábrica do nosso amigo Manoel É E agradecer a ele Dizem que no próximo sábado Estaremos de volta Em outro ponto da região Do Ceridó Estaremos em breve Em Gargalheiras Em Acari Mostrando também Como mostramos aí A situação do Rio Piranhas Vamos mostrar lá A situação do Gargalheiras Em Acari E mostrar também O lado bom O lado positivo Da cidade de Acari No próximo programa A gente volta Um grande abraço Bom final de semana E até o próximo sábado Com mais um programa Conexão RN E até o próximo sábado